Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo, pelo Investir com Sim, são 8h32 da manhã do dia 27 do 7 de 2023, quase que eu falo 2027, vídeo da organização do canal aqui na descrição, eu acho interessante ali para entender como usar melhor o canal, especialmente a galera mais nova, parece que não precisa, mas acaba descobrindo coisa ali, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, um pouco positivo, um pouco negativo, volume ok, a mobile continuando a recuperação com uma subida de 5,53%, a queda na energia completamente descabida, de 6,32%, análise já no canal explicando a continuidade da entrega de resultado resiliente e por aí vai, está tudo explicadinho lá no canal na análise. Acontecimentos a gente tem, o governo de Alagoas pedindo veto pelo TCU à venda da Braskem, contestando acordos de reparação firmados ali pela operação, especialmente naquela questão do fundamento do solo, que teve ali de 1 ponto alguma coisa bi, o CDS, o Credit Default Swap brasileiro, tem o menor nível em 2 anos, basicamente o que se trata, o CDS é o meio que o seguro da dívida brasileira, é o ativo que garante caso a dívida brasileira falir, o quanto eu recebo ali, então é um ativo de seguro, basicamente o indicador do risco Brasil, do quanto o Brasil paga ali a mais do que o livre de risco por ser o Brasil. Então a gente tem aí uma redução do risco Brasil, uma melhoria da visão do Brasil pelo mundo como um todo. O FED subindo 0,25% como esperado, a taxa de juros americana, ainda aberta mais uma possível subida, que parece cada vez menos provável, dados os números entregues. A gente vê ali cada vez menos uma necessidade de continuidade de evolução do juros americano. A Copel lançando o follow-on para a privatização, como comentado, que poderia ser feito ontem, apontando justamente o risco de cancelamento por não ter aval do TCU, do Tribunal de Contas da União. O valor pode chegar aí a 5 bi se for levado a cabo. sobre, aí eu acho que vou adendo aqui, dado que a galera deve ficar curiosa com isso, sobre o Márcio Portman, que foi indicado aí para, aparentemente vai ser o presidente do IBGE, a galera deve ficar curiosa com o que eu penso. E aí é bem simples, a gente vê ali o terraplanismo com relação à economia e não é terraplanismo assim, tipo, ele acha coisas desafiadoras. Não, ele acha coisa completamente fora da casinha, que tem comprovação empírica de que não funciona assim, de que não é assim, certo? Então, assim, basicamente, para referência futura, quando as pessoas dizem economista heterodoxo, quando as pessoas dizem economista desenvolvimentista ou economista da Unicamp, é a mesma coisa que dizer médico homeopata, certo? O segundo termo anula o primeiro. Então, não perco tempo com isso, não gasto meu tempo com isso. Não acho que deveria, fico triste ali que, se não me engano, Helena Landau e uma galera gastou um tempo, ou baixa também, gastou um tempo explicando por que o cara é terrível. Todo mundo sabe que o cara é terrível, a galera vai colocar ele lá porque é o cabide de emprego do governo atual. Então, assim, não é como se fosse algo que valesse a pena o esforço negativo. Admiro aí os textos escritos explicando o porquê que é completamente fora da casinha chamar aquilo ali de economista, mas é parte da vida, não gastaria meu tempo revoltando com isso, tá? Dos resultados, a gente tem o açaí do portfólio, que está comentado no short, no YouTube e no Reels, no Instagram, a prévia ali, gostei bastante do resultado entregue, está bem alinhado ali, consegue se olhar para o resultado do jeito que a gente falou, no aquecimento do segundo trimestre de 2023, aliás, aconselho sempre voltar lá para dar uma olhada em que ponto a gente está. Tá aí, pão de açúcar, gol e a NBR, a NBR não será analisada porque está fechando o capital aqui no Brasil, certo? A EDP aqui do Brasil, energias do Brasil, dona, tendo como dona ali a energia de Portugal. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Zemp e Neoenergia. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o vestido com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá te dando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com análise do açaí. Valeu galera, beijão!